Olá, que Deus abençoe sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero trazer uma palavra de motivação ao seu coração. Você pode tudo, você é capaz de alcançar todos os seus objetivos, tudo aquilo que você sonha e deseja. Muitas das vezes a pessoa não consegue alcançar porque ela fica observando o vento, ou seja, ela fica olhando as condições, fica olhando opinião alheia e fica deixando que a opinião dos outros venha influenciar em suas decisões. Lá em Provérbios, perdão, o Eclesiastes fala que quem observa o vento nunca semeia e quem olha para a nuvem nunca cegará, ou seja, nunca vai colher, vai cortar ou vai tomar uma decisão. Então você não pode ficar olhando, você não pode ficar observando as condições, o clima a tempo ou opinião de pessoas que não venceram ou não conseguiram vencer e também opina nas suas decisões. Você tem que olhar para Deus e olhar para a força que Ele te deu, as condições que Ele te deu para você realizar os seus sonhos e projetos. Você é capaz, você é capaz de vencer e de conquistar tudo aquilo que você deseja. Medita nisso, Eclesiastes capítulo 11, no versículo 4. Deus abençoe, tenham todos um bom dia.